Não chores, meu bem, porque eu a quero sim Eu a quero pra sempre, meu bem, bem juntinho a mim Eu a quero pra sempre, meu bem, bem juntinho a mim O quanto você sofre, eu sofro também Eu sofro calado, sem dizer nada a ninguém Vamos nos unir, o que passou, passou Enfim, eu amo você, meu grande amor Não chores, meu bem, porque eu a quero sim Eu a quero pra sempre, meu bem, bem juntinho a mim Eu a quero pra sempre, meu bem, bem juntinho a mim O quanto você sofre, eu sofro também Eu sofro calado, sem dizer nada a ninguém Vamos nos unir, o que passou, passou Enfim, eu amo você, meu grande amor Amém Amém